A árvore de Natal, eu acho que é a alma do Natal, né? Porque toda a decoração do Natal gira em torno da árvore, né, Vanderlei? E aqui na Dokaça a gente tem várias opções. Sim, tem várias opções, desde a tradicional, a dourada com vermelha, até mais diversos personagens. Esse ano a gente está com uma tendência muito forte, que é a árvore da Frozen, que dá para fazer de qualquer tamanho que o cliente preferir, tá? Vai ter as bonecas, tanto vai ter a árvore como da argirlanda, os laços diferenciados. Tudo para montar a sua árvore do jeito e do personagem que tu preferir. A sugestão foi da Frozen, porque as meninas adoram, né? Está super em alta. Está super em alta, né? E nunca sai assim... A cada ano vai se renovando, e esse ano a tendência está muito forte ainda a Frozen, por causa das bonecas e do filme, né? E combinou com a decoração azul que a gente mostrou lá da vida. Também dá para fazer, tanto naquele contexto como nesse aqui. Dá para intercalar e colocar as bonecas, tem o Laffi, vou ter guirlanda também. E para os mais tradicionais? Para os mais tradicionais eu vou ter árvores vermelhas e douradas, que nunca saem de moda, é sempre a tradicional, a que sai mais todo ano. E vou ter vários modelos aqui também para estar disponibilizando para os nossos clientes. E brancas que eu estou vendo aqui, coloridas? Eu vou ter branca, com nude, colorido, rosa, azul, marrom, ou o que é o ouro velho, né? Todo modelo nós vamos disponibilizar. Bom, a gente tem aqui algumas sugestões, né, Vanderlei? Mas também a pessoa pode escolher, né? A criatividade é da pessoa, né? Sim, a criatividade é da pessoa, vai depender do que ela escolher para montar a árvore dela, né? Pode personalizar, né? Mas eu quero esse laço, com essa cor... Rola, com esse laço, com esse acessório, do jeito que o cliente preferir. E assim, né? Desde a árvore de mesa, né? Desde a árvore de mesa, que é 90 centímetros, até... De 5 metros. Até as de 5 metros nós montamos. Então depende muito do espaço que a gente tem, se é para uma área de festa, se é para dentro de um apartamento. Se tu não tiver espaço no canto da sua sala, pode comprar uma árvore de mesa, do vaso, ou uma árvore de 90 centímetros, que é um pouquinho menor. Isso para não deixar o espírito de Natal, né? E daí pode também, para quem não tem muito espaço, uma dica também é abusar dos acessórios. Sim, abusar dos acessórios de bilandas, tapetes, almofadas. Vamos ter inúmeros artigos para você. Mas para quem tem espaço, né? Agora a gente vai falar para quem tem espaço e gosta de entrar nesse clima de Natal de decoração. Que presépio maravilhoso é esse. Isso. Esse ano também é um... novidades, assim, dos presépios maiores, né? E com as roupas, as vestes deles mais delicadas. Eu vou ter esses aqui também e eu vou ter essa peça aqui, que é uma peça única, que só você encontra na docaça. Como é que é o nome dessa peça? Aqui é a Sagrada Família. Isso. E esse daqui é o presépio tradicional? É o presépio tradicional, mas no tom de dourado. Os três reis magos, José Marija. Isso. Isso. As peças podem ser compradas ou alugadas por um período determinado? Isso. Ou alugada ou comprada por um período que você quiser, por um período que se estende, né? Caso você queira contratar. Aí vai depender do seu critério. Adorei. Vanderlei, agora nós estamos num espaço dourado, nude e animal print, né? Que é uma tendência também da decoração. Sim. Esse ano também é uma tendência aos bichinhos com estampa, principalmente essas de tigre. Pra tu que gosta de montar a sua própria árvore, nós vamos ter as coisas pra tu fazer. Tanto da fita, das flores, das bolas, todos os estensílios nós vamos ter pra estar disponibilizando pra você montar a sua própria árvore, caso você não queira comprar. Entendi. Caso eu não queira que vocês montem, vão lá, entreguem, montem, façam toda essa parte pra gente, que eu acho super prática. Assim, tem habilidades manuais, trabalha com artesanato. Então, você tem todas as fitas, as bolas, os arranjos. Isso. Temos todo o material pra pessoa decorar a sua própria árvore, né? Vamos ter saia de mesa, as bolas diferenciadas, as fitas diferenciadas, flores, cada uma mais linda do que a outra. Isso. E também muita, muita novidade pras pessoas estarem decorando a sua própria árvore. E essa saia de árvore tá linda? Sim, vamos ter esses modelos também e vamos ter outros, não só com estampa, mas o mais tradicional, aqueles mais delicados, no tom de azul também. Várias cores nós vamos ter pra estar disponibilizando para os nossos clientes. Vai de acordo com o tema e a cor que a pessoa escolher pra decoração? Vai muito de acordo com o tema e a cor que ela escolher pra fazer a sua decoração. As renas também douradas? Renas também douradas, as velas, esse ano que também é uma novidade, as velas artificial, que é a pilha, ela é de cera, só que é a pilha. É uma tendência também bem bacana esse ano. Não gasta? Não gasta, você não vai se preocupar. Tá sempre decorada? Tá sempre decorada e sempre acesa, só precisa trocar a pilha também. Adorei. E o gorrinho do Papai Noel é um animal print, bem moderno. Papai Noel modé. Sim, é bem, esse ano eles estão bem, vieram pra revolucionar, né? Adorei. A gente tem que mostrar essas bolinhas especiais. Sim, esse ano pra fazer uma vitrine, uma vitrine de loja, uma vitrine de calçado, esse ano a gente veio com essa novidade de bolsas e saltos em onça, que é uma tendência muito, muito linda esse ano pra quem quer inovar na sua vitrine de loja, inovar na sua loja, esse ano é uma tendência bem alta. E não só em loja, né? Porque dependendo da mulher vai pra casa mesmo, que é linda. Casa também, caso ela queira colocar uma no canto da sala dela, vamos ter as flores combinando, as fitas, as bolas, tudo pra que ela faça uma árvore bem delicada e bonita. Bem feminino, né? Chique e que gosta de sair e fazer uma árvore bem linda. Em perua. Bem em perua. O programa de hoje chegou ao fim. A todos vocês, uma ótima semana e até a próxima terça-feira, 22h30, aqui na TV Galega. Programa Chá Oferecimento Dias, Produções e Eventos Formar e Formaturas Dias e Parlamento E bahia Eself